O debate sobre a revelação dos diálogos dos componentes da Lava Jato acabou dividindo o Congresso Nacional. Líderes discutem aqui o que é mais grave, se é o conteúdo da conversa mostrando ali uma comunicação promíscua entre o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e os integrantes do Ministério Público, ou se é a invasão de comunicados particulares. E isso sim é muito grave porque envolve autoridades, integrantes do Ministério Público, juízes e até jornalistas. Esta é a divisão da conversa por aqui. Tentativas de se criar uma CPI para indicar quem é o culpado, a mando de quem e quem pagou para invadir telefones de autoridades. Há por aqui um certo desconforto geral. Alguns acham que o alvo da Lava Jato, na verdade, é a política, e não só integrantes de partidos de um lado ou partidos de outro lado. É por isso que há resistências aqui no Congresso Nacional. Na semana que vem, o ministro Sérgio Moro terá que prestar depoimento, primeiro no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois em duas comissões permanentes daqui da Câmara dos Deputados. Até lá, a expectativa é de que apareçam novas revelações sobre os diálogos do interior da Lava Jato. Nada visto por tão dentro assim pode ser normal, né? De Brasília, José Maria Trindade. Debrcher. Debrcher.